Uma cidade da região nordeste sofre com a explosão da criminalidade. O número de homicídios assusta os moradores e as autoridades do Vale do Mucuri. Ontem, um homem de 25 anos foi morto enquanto trabalhava na pavimentação de uma rua. O ataque mortal tirou a vida de Ademir Lopes dos Santos no local de trabalho. O repórter Miguel Brás está ao vivo e vai contar para a gente, Miguel, qual cidade é essa? Boa noite. Estamos falando de Serra dos Aimorés, município que vem se destacando pela onda de violência. Boa noite para você, Saulo. Boa noite a todos que estão conosco por esta edição do MG Record. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que duas pessoas se aproximaram de Ademir e uma delas sacou a arma e atirou na cabeça dele. O boletim de ocorrência ainda traz a informação de que a vítima foi esfaqueada no peito. Após a ação criminosa, a dupla fugiu. Após todos os trabalhos periciais no local do homicídio, o corpo de Ademir foi encaminhado para o IML de Teófilo Ottoni. Portanto, a Polícia Civil assume as investigações deste caso. A polícia já tem o nome dos dois suspeitos, que são jovens também, um de 18 e outro de 25 anos. E claro, para a gente entender um pouco mais sobre esta ocorrência, a gente vai chamar a investigadora da Polícia Civil, Paola Trovões, que tem outros detalhes. No momento do crime, a vítima estava trabalhando na pavimentação da rua Rio Salinas, quando dois indivíduos apareceram e um deles atingiu a vítima com disparos de arma de fogo. Os autores evadiram do local por um terreno baldio. Durante o atendimento da ocorrência de homicídio em Serra dos Amores, os policiais militares receberam denúncias de que os autores poderiam estar homisiados em uma residência na rua Elon da Rocha Caires. Os policiais foram até o local onde dois menores, um de 14 e outro de 16, evadiram, sendo alcançados pelos policiais. Após uma varredura no imóvel, foram localizadas 48 buchos de maconha. Os menores foram apreendidos e encaminhados até a autoridade policial. Pois é, Saulo, conforme o IBGE, Serra dos Amores tem pouco mais de 8 mil habitantes. E os registros das autoridades de segurança pública relatam o seguinte, que só neste ano, até agora, 10 pessoas foram assassinadas na cidade e 3 foram vítimas de tentativa de homicídio. Eu volto com você, Saulo. Obrigado.